Eu ia falar sobre a curiosidade que eu tinha, que é justamente sobre ancestralidade. Seus pais adotivos são alemães, né? Você é brasileiro e tal. E, pô, só que eles tocavam ali em uma casa de umbanda. Que ancestralidade que eles tinham pra incorporar um preto velho, pra incorporar essas entidades que tem a raiz aqui brasileira? Eu acho que, a partir do momento, você tem uma ancestralidade sanguínea. E a ancestralidade, ela também é territorial. Quando eu falo de ancestral, eu falo de uma cultura territorial. Então, quando o meu avô, ele vem pro Brasil com cinco anos da Alemanha, fugindo de uma guerra, e ele pisa aqui, teve um ancestral dele que adotou ele. Um ancestral da casa, do território do Brasil, que permitiu com que ele desse frutos aqui. Entende? E aí, essa ancestralidade começa a amparar ele, pra que ele possa ter os filhos. Meu pai nasceu no Brasil, minhas tias nasceram no Brasil. Ele casou, minha avó era brasileira. Então, tipo, a ancestralidade, ela faz uma parceria com uma ancestralidade sanguínea, e faz a mistura. Então, quando ele tinha, quando eu falo que a família alemã era uma mistura, claro, tinha uma raiz alemã, mas era uma mistura. E a explicação que eu dou pra essa ancestralidade é que existe a ancestralidade territorial. Quando você pisa num território que não faz parte do teu sangue, você precisa saudar o ancestral que tá ali. Ali vai fazer com que tudo, a partir dali, todos os frutos sejam dados. E eu acho que o meu avô fez isso de uma forma inconsciente, porque o meu avô teve algumas empresas, então ele gerou emprego, ele gerou energia. Ele movimentou energia ali. E aí a ancestralidade respondeu, né? E é, acho que é por aí que a gente precisa pensar. Outra coisa que é bem polêmica, ô França, é o seguinte, cara, que a casa espírita que você tava lá, provavelmente seguia o kardecismo, né? Sim. E, poxa, a gente vê muita gente falando aqui, ah, não tem como o preto velho concordar com uma casa espírita kardecista, kardecista, porque Kardec tem falas racistas e tal, tem citações deles falando que negros são inferiores, que estão pagando karma, que tal, que eles têm que evoluir pra terem corpos de pessoas brancas, toda essa parada. Quando suas entidades, elas estavam ali naquela casa, que era espírita kardecista, como que elas se comportavam? Eu acho que foi tudo muito natural, porque além desse conceito, é claro, você pegou um conceito histórico, onde acreditava-se que Deus não deu alma a negros. Quando eu falo de preto velho, eu tô falando dessa raiz. Mas, quando eu trabalhei na casa espírita, foi muito mais o conceito de... Foi um pronto-socorro ali. Então, eu vejo que muito espírita, ele vai numa umbanda, vai numa quimbanda, porque acha que a gente vai mexer com uma energia mais densa. Entende? E não é por aí. Então, comportavam-se da mesma forma que se comporta até hoje. Não tinha uma revolta da parte deles, por conta da doutrina kardecista. Então, não, porque a gente tinha dias separados, então, eu não fazia um trabalho dentro do trabalho kardecista. Eu fazia num dia separado. Específico ali. Específico. Então, é assim, claro, se eu pensar dessa forma, eu começo a questionar, por exemplo, a Umbanda. A Umbanda que tem Jesus como referência. O sincretismo religioso, né? Você entende? Então, é isso. O preto velho, é o que eu falo. Poxa, se eu for levar a ferro e fogo, o preto velho, ele tem uma raiz africana, e Jesus é um símbolo de escravagismo. Sim. Não tô falando a entidade. Entidade, né? Mas tudo que vem através dele. Existe, sim, uma adaptação para o que a gente precisa para agora, né? Então, mas concordo com você quando você traz essa pergunta dentro de uma visão que ainda a gente precisa desmistificar muitas coisas. Então, por exemplo, eu, o Franz, eu entendo, por exemplo, eu trabalho com o Pai Bento. Pai Bento, ele tem um nome cristão, ele traz um arquétipo cristão. Por quê? Porque provavelmente ele tenha nascido no Brasil filho de um negro com um índio, filho de um negro com um branco. Então, ele traz uma cultura cristã que tá ligada ao meu sangue. Mas eu trabalho também com o Pai Guiné. O Pai Guiné já não é essa entidade. Ele não tem nenhum tipo de ligação com o cristianismo. Então, quando ele fala de Zambi, ele fala de forças da natureza, mas ele não fala de Jesus. E não é que ele é contra, mas é só a ancestralidade diferente. É só uma forma... Outros deuses... Pô, o deus brasileiro, vai, vamos por assim, é Tupã. Tupã, é. O africano, você tem... Orumilá, Obatalá. Cada um tem um. Cada um tem um. E tem uma grande mistura. Então, eu acho que a resposta para a ancestralidade é essa globalização. Sanguínea mesmo. A mistura sanguínea. E o Brasil é uma concha de retalho. Aqui não tem como é. É. É uma concha de retalho ancestral. Sim, sim. Então, é. Por isso que você vê num terreiro, você vai em um terreiro, você vai em outro, é completamente diferente. Não existe certo e errado. Por isso que não existe certo e errado. Exatamente. Às vezes, ali no teu é uma coisa, no do Rafael lá do outro lado é outra e tá... Exatamente. É que se eu faço o número e dá certo, beleza. Se tá fazendo o seu e tá dando certo, beleza também, né? Mas o que eu questionei é porque conflitou as duas ali no mesmo lugar, né? Sim, sim. Sim, conflita. Foi aí que eu saí, né? Tanto que eu fui expulso. Também, pô. Na tua ela levava 30, na da dirigente levava 2. É, porque é uma coisa assim... É novidade, né, cara? Aham. É novidade. Então, tinha um arquétipo, pelo menos, naquele lugar. Que falava assim, pô, o cara lia uma palavra do evangelho e você não tinha uma conversa genuína com a entidade. A entidade, ela passava de uma forma geral pra todo mundo. Sim. Quando você trata uma entidade, uma ancestralidade, que vai mexer com uma... Que vai respeitar e vai estimular uma essência, pô, é diferente. E aí desperta a curiosidade. Entendeu? Então, é nesse ponto, eu acho que... Por isso que a gente conseguiu, talvez, uma permissidade até certo ponto, sabe? Porque, pô, o que esse cara tá falando? Quer dizer, então, que o preto velho, ele pode me curar, mas e o médico? Sim. Qual é a diferença da cura do preto velho pro médico? Do que vem no kardecismo? Qual que é o mentor? Mas ele é mentor, sabe? E aí a gente precisa buscar aí, realmente, uma ancestralidade histórica. Poxa, o cara não vai querer pôr Jesus na África, porque ele não tá na África. Ele não tá na Nigéria. Entendeu? Ele... Tupã é o deus daqui. É claro, tem outros deuses. Não vou entrar nesse mérito. Mas cada região tem o seu deus. Que talvez seja até o mesmo. Sim. Acaba se chegando em nenhum só. Eu acho que tem um conceito de criador e deuses. Então existe um criador... Único ali. Único. Mas os deuses são territoriais diversos, né? Exatamente. São as egrégoras, né? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí